Após duas semanas de recesso parlamentar, a Câmara de Vereadores de Santa Maria retoma seus trabalhos amanhã, com uma agenda intensa de pautas. Os 21 parlamentares retornam ao Plenário do Legislativo para votar seis preposições, sendo uma delas denúncia contra o prefeito Jorge Pozobon por prática de infração político-administrativa, e outra que impacta diretamente na possibilidade de a cidade ser a nova sede da Escola de Sargentos das Armas, a ESA. As demais pautas da Câmara seguiram normal tramitação, mesmo em recesso, como as oitivas das três comissões parlamentares de inquérito e as ações das comissões especiais e temporárias. Também já foi protocolado no Legislativo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O projeto estabelece metas e prioridades para 2022. Dessa forma, são fixados os recursos que o governo pretende economizar, além de traçar regras e limites para as despesas. É a LDO que disciplina o equilíbrio entre as receitas e as despesas e indica prioridades do governo. Conforme o texto protocolado, as projeções de receitas superam os R$ 898 milhões para o próximo ano. A LDO que disciplina o equilíbrio entre as despesas e indica prioridades do governo. A LDO que disciplina o equilíbrio entre as despesas e indica prioridades do governo.